Salve, salve, meus queridos! Hoje é o tipo de vídeo que eu tenho certeza absoluta que vai dar um monte de visualização. Por que, gente? Vocês vivem me perguntando isso que eu vou falar hoje. Assim, a cada 10 perguntas de problemas da mama, 9 são o preço de cirurgia da mama. Então, meus queridos, se você tá pensando em fazer uma cirurgia da mama, e se essa cirurgia for uma mastopexia, você precisa assistir esse vídeo, tá? Hoje nós vamos falar justamente sobre valores de mastopexia. E antes da gente começar, você vai fazer o seguinte, você vai se inscrever, você vai curtir, e você vai ativar as notificações para que você também receba mais informações sobre cirurgia plástica, que é justamente o objetivo aqui te ajudar a trilhar esse caminho e ajudar você a melhorar alguma coisa aí que te incomoda, que eu tenho certeza que tem 100% das mulheres, tem alguma coisinha que quer mudar, tem alguma coisinha que quer melhorar, independente de atividade física, independente de se já fizeram cirurgia plástica, sempre tem alguma coisinha para melhorar, e esse é o objetivo, certo? Antes da gente começar, curta, compartilhe, se inscreva, e é isso aí, pode abrir. Queridos, vamos lá, preços de mastopexia. Antes da gente começar a falar sobre esse tema, eu quero dizer para vocês o seguinte, queridos, tem mais ou menos, mais ou menos assim, para mais na verdade, 50 técnicas de mastopexia. Imagina só 50 técnicas de uma cirurgia, e por que existem tantas técnicas assim, óbvio? Porque nenhuma é perfeita, né, obviamente, mas existe uma técnica ideal para cada caso, tá? Então é importante que vocês entendam isso, até para entender, primeiro, que as experiências profissionais vão ser diferentes, que as abordagens cirúrgicas vão ser diferentes, dependendo do caso, e que de certa forma, obviamente, os valores vão ser muito diferentes, tá? Hoje em dia, o que acontece é o seguinte, a cirurgia da mama avançou muito, evoluiu muito. Conceitos que a gente antigamente não utilizava foram incorporados, inclusive da cirurgia de aumento mamário, né, estabilização do implante, de ajuste, escolha do tamanho do implante, foram incorporados na cirurgia de mastopexia. E hoje a gente tem uma cirurgia muito mais avançada, com uma qualidade de cicatriz muito melhor do que a que a gente tinha, talvez, uns 5, 6, 7 anos atrás. Então, naturalmente, só daí, vocês vão entender que, obviamente, não tem como a gente, mesmo entre os cirurgiões, trabalhar com uma perspectiva próxima de valores, porque, obviamente, tem cirurgiões que se dedicam mais a mastopexias, tem cirurgiões que se dedicam menos, tem cirurgiões que têm uma experiência muito grande nessa cirurgia, e que acabam, naturalmente, agregando muito mais valor técnico à cirurgia, e tem cirurgiões, né, que vão, digamos, utilizar uma abordagem mais simples, uma abordagem mais, digamos, tradicional para mastopexia. Antigamente, por exemplo, para vocês terem ideia, a gente colocava a prótese por cima do músculo, em quase todas as mastopexias. Hoje, para mim, isso é basicamente, eu não vou dizer proscrito, né, para não ter nenhum colega que, eventualmente, assista esse vídeo, e vai falar, ó, o Daniel está falando que não pode colocar por cima do músculo, não vai fazer mastopexia. Não é que não pode, é óbvio, né, cada cirurgião vai ter a sua própria experiência, mas, no meu ponto de vista, a gente tem muita vantagem com implante abaixo do músculo hoje, principalmente para mastopexias. E por quê? Justamente porque eu tenho um implante mais estável, e eu não tenho um implante pesando, pesando mesmo, em cima da cicatriz. E, naturalmente, inclusive na cicatriz e na pele. Porque, pensa só, se eu colocar o implante por cima do músculo, a única coisa que vai segurar esse implante é pele e a glândula, pele e gordura, tá, da própria mama. E, à medida que o implante for pressionando isso, né, a cicatriz, ela pode ir alargando, a pele vai cedendo, e aí você vai perdendo muito a qualidade do resultado da cirurgia, né, começa legal, aí vai dar um ano, um ano e pouco, a mama vai estar lá embaixo, porque, né, a prótese ficou ele pressionando. Esse é um dos motivos, também, da gente evitar implantes muito grandes em mastopexia, né, para que eu não force, porque um implante muito grande, o músculo não consegue estabilizar nem segurar, ele vai pressionar e vai meio que descendo, vai pressionando, vai cedendo a pele com o passar do tempo, tá? Então, só disso vocês já imaginam que as expectativas, de acordo com as técnicas, são diferentes. Obviamente, os valores vão ser muito diferentes, de acordo com a expertise do cirurgião, tá? Então, principalmente, é importante que vocês tenham em mente, tá? Quando vocês estão buscando uma cirurgia da mama mais avançada, é importante que vocês tenham em mente que a colocação do implante abaixo do músculo, ela é muito importante. A gente utilizar estruturas musculares, por exemplo, a alça muscular, para que o implante fique mais centralizado, é muito importante também, e para além disso, o que a gente chama de sutiã interno, que é uma costura que a gente faz para estabilizar todo, digamos, o sulco da mama, para que o implante não desça. Então, você tem o implante todo estável, e a pele vem por cima ali, só repousando, só recobrindo, Então, a pele e a glândula não têm importância como estrutura de sustentação, tá? A pele não vai sustentar, ela vai ser sustentada, tá? Então, se você tiver um implante que precisa ser sustentado pela pele, a gente tem um problema muito grande para a longevidade da qualidade dessa mastopexia, certo? Então, por isso é importante que o cirurgião incorpore todos esses conceitos, para que, digamos, você tenha um resultado diferente no médio e longo prazo. E aí, óbvio, tá? E aí onde entra o preço nisso tudo, óbvio, meus queridos, um cirurgião que vai ter esse nível de preocupação com o médio e longo prazo, em que vai precisar incorporar detalhes técnicos, tecnologias, naturalmente, não tem como trabalhar num horizonte de valores mais modesto. O cirurgião, ele precisa investir muito hoje para que ele consiga entregar para você algo diferenciado, né? Algo bom, algo que seja melhor do que era o que a gente fazia há uns 5, 6 anos atrás, certo? Então, obviamente, só nisso vocês já têm em mente que as cirurgias, elas vão ter, digamos, valores diferentes para aquilo que ela entrega, tá? Então, aí entra com umas coisas mais importantes. O mais importante que vocês saibam é... Por que eu estou falando isso tudo? Eu quero que você consiga entender que cirurgia que você quer para você, tá? Porque existe a cirurgia mais baratinha, tá? Que ela vai te entregar uma mastopexia que talvez, em pouco tempo, aquela mama já cedeu, em pouco tempo você já vai ter que fazer outra mastopexia, enfim. Você tem um outro patamar de mastopexia, em que o cirurgião já vai utilizar alguns desses conceitos, mas talvez não utilize todos, né? E aí tem um patamar intermediário e outro patamar muito avançado, que o cirurgião utiliza todos esses conceitos e tem um nível de expertise e experiência muito avançado em relação a todas essas abordagens. Alça muscular, sutiã interna, né? O próprio utilização do músculo no dual plane, a escolha do implante, né? Então, se todos esses conceitos forem bem absorvidos, naturalmente você vai ter um grau de entrega diferente e aí uma perspectiva diferente também, obviamente, em relação aos valores, certo? Para além disso, existem algumas abordagens e variações técnicas, desde o short scar, tá? Que é uma cicatriz mais reduzida na horizontal, que aí entra uma vantagem para o paciente em relação ao decote, ou mesmo a mastopexia em L, que é uma cicatriz que poupa o decote e aí um nível de expertise também diferente em relação àquilo que o cirurgião vai entregar para você. Então, não adianta, gente, o que é importante é vocês saberem o que vocês estão buscando, né? E vocês saberem exatamente que tipo de mastopexia vocês querem, porque vai ter a mastopexia mais baratinha, vai ter a mastopexia intermediária, vai ter a mastopexia mais avançada, enfim, aquela mastopexia ultra avançada com nível de expertise maior do cirurgião também, certo? Então, olha só, tem a mastopexia de 10, 15 mil, tem a mastopexia de 20, a mastopexia de 30, 40, 50, 60, 70, tá? Obviamente, dependendo do hospital que você for operar, pode sair, inclusive, pode ser até mais caro que isso. Cada hospital, né, ele vai ter uma variação também, uma valoração diferenciada de acordo com a sua estrutura. Então, não adianta, meus queridos, o importante é vocês saberem exatamente o que vocês estão buscando. E aí, eu vou fazer uma comparação injusta, imagina só, gente, um HB20 hoje, né? Tá custando 70 contas. Um HB20. E o que uma mastopexia hoje pode impactar em qualidade de vida de uma paciente em relação a decote, em relação a roupa, em relação a viagens, em relação a, digamos, a socializar, ficar mais à vontade com roupa, ficar mais à vontade com o corpo. E isso é um impacto que pode ter, pode durar anos aí no paciente, né? Em comparação, em termos de valores, não se compara aquilo que uma cirurgia bem indicada e bem realizada pode trazer pra você. Então, a minha sugestão, foque menos em valores e foque mais naquilo que a cirurgia vai proporcionar pra você. Saiba o que você tá buscando pra você saber o que você vai escolher. Essa é a minha dica desse vídeo. Curta, compartilhe e deixa aqui abaixo quanto custou a sua mastopexia e o que você recomenda pra outras pacientes que forem fazer mastopexia. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!